Patrulha canina, patrulha canina, lá 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 lá, eu sou o Ryber e eu acabei de comprar o carro de brinquedo de gasolina, muito legal, a gente coloca gasolina igual um carro de verdade e eu consigo ficar minúsculo e entrar dentro dele pra pilotar esse carro, olha que incrível, esse é o melhor carro do mundo, e todo mundo que tá vendo o vídeo vai deixando o seu joinha aí embaixo porque ajuda muito, e comenta se você gosta ou não de patrulha canina, se você não comentar nada, você odeia patrulha canina, então comenta hein, não esquece, e agora bora ver o que vai rolar comigo, yes, eu vou coletar alguns lixos para reciclagem aqui com o carro do Robby, maninha, maninha, eu já tenho uma ideia do que a gente pode fazer, hum, qual é a ideia? Eu acabei de ver o Ryber ali embaixo, ele tava pegando lixo e ele comprou um carro de brinquedo ultra tecnológico e maneiro Ah, esses carros são muito legais, eu já vi uma vez pra comprar Aonde? Aonde? Aonde você viu? Eu vi na Shopee Sério? E você comprou um trator de brinquedo? Você acertou, mas eu queria aquele igual do Ryber, porque parece ser muito mais legal Aquele igual do Ryber deve ser muito melhor do que Todd Pula pra você, pula pra você, pula Fica aí viva, olha só, olha só, mas você sabe que o Ryber é muito esperto e não vai ser nada fácil a gente pegar aquele carro É verdade, o meu maior medo na verdade é a patrulha canina vir atrás da gente Imagina, maninha, se o Chase pegar o carro de polícia dele e vir atrás da gente correndo É verdade, porque aí ele vai ficar muito bravo e você sabe né, se levar uma mordida de cachorro bravo, não vai tá bom E falam que os cachorros da patrulha canina tem veneno Ah, então vamos pensar em um plano bem bolado Eu tive uma ideia, eu tava assistindo o canal de Roblox, do Lox E no canal dele, ele vive um dia sendo médico Então, eu pensei, eu acho que nós podemos fingir que somos médicos pra trollar o Ryber Boa, boa, assim ele não vai nem suspeitar da gente É verdade, então vamos lá, doutora aranha Vamos lá Você consegue engrossar sua voz, tipo assim, ó Eu consigo engrossar minha voz Ah, eu consigo, tá bom Tá, eu vou fazer minha voz normal, porque você não vai dar não Opa Oi, seu Ryder Opa, seu Ryder Como o senhor está, Ryder, tá tranquila Desculpa, Ryder, você tá bem, cara O que que tá rolando aí? Ah, e aí, bebê O que que vocês estão fazendo aqui, olha só Eu não quero vocês perto do meu carrinho de brinquedo Porque ele tem gasolina e é muito perigoso pra bebês, tá bom? Ah, claro, né, maninha? Claro Aham, com certeza Claro, senhor Ryder Maninha, pega o seu bastão e dá uma burro doada nele Olha só, seu Ryder Vai por trás, vai por trás A gente vai ter um remédio que a minha maninha vai aplicar no seu bumbum, tá? Uma injeção Então vai Toma, toma, vai, maninha Vai, vai, maninha Toma Peguei, peguei, maninha Pega, maninha Vai, 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 corre, corre, corre Vê se consegue entrar, vê se você consegue entrar Não vai, maninha Vai, 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 maninha Vê se cabe dois Vê se cabe dois Não cabe, maninha Ah, não cabe Ah, eu vou ter que te levar na garupa Calma aí Olha, maninha Nossa, cara Você tá andando como se fosse de skate Olha só, maninha Mas eu achei um pouco injusto Eu também quero dirigir e ter um só pra mim Peraí Deixa eu estacionar E a gente discute quem vai ficar com o carrinho, tá? Não, 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 não A gente tem que arrumar outro Não, olha só Sai daí de cima Sai Bom, olha só Eu acho que a gente vai ter que tentar roubar outro carrinho de brinquedo da Patrulha Canina Justo, justo, porque eu também quero ter um só pra mim Mas o problema é que o Ryder só comprou dois carros desse É, e agora a gente vai ter que pegar lá com os cachorros Hum, será? Será que vai ser no Super Canil? Aonde a polícia militar, rodoviária, federal Toma conta? Mas eu não quero saber Eu vou E vou conseguir o meu carrinho Não importa o que apareça na frente Caraca, maninha Você é determinada E determinação é tudo Então vamos atrás do nosso próximo carrinho de brinquedo da Patrulha Canina Droga, aqueles pirralhos Eles roubaram o meu veículo novo Eu, meu Deus O que é que eu vou fazer? Eu só tenho mais um carrinho daquele agora Eu vou ter que pegar essa van Mentira Eu vou ter que ligar primeiro pro Harold Pra ele tomar cuidado da nossa base militar secreta de Canis Aonde A gente Aquele Taco de beisebol Ainda tá doendo no meu joelho Eu acho que eu vou ter que fazer um ano de fisioterapia E ainda vou ficar com a perna toda deslocando Como se eu fosse um velho de 80 anos Graças àqueles pirralhos Quer saber? Vou ligar pro Harold Vou mandar um zap pra ele Pra ele conseguir Limitar todos os acessos da base secreta Assim aquelas crianças nunca vão conseguir entrar lá E se eles entrarem A polícia vai vir em peso atrás dele Com cinco estrelas de procurado Vocês nunca vão conseguir derrotar a patrulha canina Patrulha canina Meu nome é Ryder E eu tenho carros virados de brinquedos Agente Davis Nós vamos precisar fazer uma Medida de urgência para o Ryder Ele disse que tem uns bebês aranha Roubando carrinhos de brinquedo de nós Mande todos os soldados pro campo de Caninos E vamos impedir que eles roubem mais um carro Eu sou o Harold Eu odeio cachorro, adoro gato Mas eu fiz uma parceria com o Ryder E agora a gente tá trabalhando junto Contra os bebês do mal Vambora Maninha, a gente chegou aqui Só que a gente vai ter que entrar na base militar E lá dentro É impossível entrar com esse carro Então a gente vai ter que roubar essa Ferrari do tio da Canjica Tá, vamos Entra aí Ele não tá vendo Vou colocar aqui no porta-malo, Carlinho Cuidado, Maninha A polícia vai vir atrás da gente, Maninha Cuidado, vambora Pode vir Uhul Nossa, a gente vai roubar um carrinho de brinquedo da Patrulha Canina, cara Uaaaaa Uaaaaa Nossa A gente tá no caminho secreto da Patrulha Que loucura, cara Meu Deus A parte secreta Ai, eu até ouvi esse barulho Eu ouvi o barulho estranho Que helicóptero Moça Olha quantos militares atrás da gente Cuidado, Maninha Eles não vão impedir Eu vou começar Uaaaaa Que tanto de cachorros da Patrulha, Maninha É um exército de Sky e Rubble Mas esse é o Rubble do mal Ele tá todo sangrando Aqui, Maninha Aqui, é o carrinho Você quer pegar Pega esse Que esse é seu Vai, 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 vai Vamos, eu vou pegar A gente vai ter que fugir Sim, sim Olha só Eu tive uma ideia A gente pode fugir de jato Bora, Maninha Bora, Maninha Bora Caraca, você conseguiu entrar com o carro dentro do jato E a gente vai despistar as polícia Agora só vou estacionar aqui Peraí, peraí Esquiva Uaaaaa Agora nós temos cada um o seu carro E as crianças finalmente tem o brinquedo Yeah Agora vamos avançar uma corrida Eu vou ganhar do meu maninho bobão É o que vou ganhar É o que vou ganhar Não vai não Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau